Madeireira da Tanza, aqui é o supermercado das esquadrinhas de madeira, certo senhor Roberto? Certo! Aqui você encontra variedade e preço baixo, pra você que está construindo ou então reformando, dá uma passadinha aqui que vale muito a pena, eles tem arquitetos que te acompanham na escolha certa da esquadria pra sua casa. Isso! É isso mesmo? Nossa! Então vamos mostrar a promoção que é o que eles estão fazendo pra arrebentar mesmo, olha só. Aquela porta ali é uma porta balcão em arco colonial de quanto? 2,10 por 1,20. Tem batente e guarnição, completinha, 2.750.000 cruzeiros aqui na Madeireira Aratãs. Agora tem uma porta mexicana diagonal como essa, maciça, certo senhor Roberto? Certo! Em IP? Em IP! 820.000 cruzeiros, o preço tá legal, hein? É pra aproveitar mesmo. Janela, tem essa, é a janela em arco colonial. Isso! 1,20 por 1,20? 1,20 por 1,20 com batente e guarnição. 1.293.000 cruzeiros. E por falar em batente, tem esse batente aí que tá com preço assim especialíssimo. Moleza! Só! 178.000 cruzeiros e ele é em cedrinho. Em cedrinho. Agora a porta, gente. Porta de entrada como essa, é uma porta em brasão, né? Porta brasão. Porta brasão com desenho em alto relevo. Ela é em arco, tem batente e guarnição também. Perfeito! 2.400.000, baixa nessa pelo menos, né? 2.200. 2.200? Não, pra queimar, 2.150. 2.150. Não é pra perder mesmo, tá? A Madeireira Aratãs tem mais 22 produtos que estão em promoção. É só você dar uma passadinha aqui. A promoção vai até o próximo sábado, amanhã e sexta-feira santa e eles não abrem. Tem dois endereços na Brincadeira Jordão 1040, é isso? Isso! No Ipiranga e na Butantã 182 em Pinheiros. As duas tem estacionamento. Telefone 215-9000 e outro eu deixo por sua conta. 2-1-2-2-2-1-1. Madeireira Aratãs. Música